É que eu vou fazer uma divulgação do diabo aqui, mas o cara que vai, por exemplo, pegou o cronograma, vou fazer... Ele tá fazendo por ele mesmo, pô. Ele vai fazer a questão, não tem ninguém pegando a mão dele ali, tipo um cursinho, chancelando o negócio dele. Então ele parece que ele fica meio com medo, né? Não tem autoconfiança nele mesmo. Acaba lá. Por isso que todo método tem a forma correta de se fazer. Aí entra o que o Caio falou. Ele não vai estar sozinho, a questão é comentada. Sim. Aí até a gente pergunta isso, qual é a forma correta de fazer questões anteriores pra prova da UAB? Ó, as nossas questões, elas não são anteriores, só que a gente pega e joga lá, né? Tem as questões adaptadas, que os professores fazem, né? Baseando os temas que mais caem de maior incidência. E as questões anteriores também estão de acordo com os temas de maior incidência. E já na quantidade do dia. Por exemplo, no cronograma de 90 dias, você vai fazer uma média lá de 15, 16 questões aí por dia, né? Se você for fazer as contas nesses 90 dias, dá mais de 900 questões, tá? E já estão de acordo com os temas de maior incidência. Aí a pessoa, ela acertou, beleza, eu sei esse tema. Ela errou, ela vai lá nos comentários e vê. Se a pessoa quiser ir além, nós temos uma aba de materiais lá, que a pessoa não tem necessidade de fazer, tá? Mas vamos supor, cara, tem bastante tempo. Ah, eu fiz o cronograma, terminei hoje. Ela vai lá, tem materiais extras, tem a área lá de detonando em ética também. A pessoa quer ir além, ela pode. Então assim, o cronograma, ele vai muito além. Mas se você quiser fazer só o cronograma pra ser aprovado, você pode fazer só o cronograma. As questões, tem comentário das erradas também? Das certas e das erradas. Tem comentário das duas. Eu lembro que eu evoluí demais, demais, fazendo... E olha, naquela época, assim... Do jeito que eu falo, parece que eu sou idoso, né? Mas é que a prova do AB é muito dinâmica, são três por ano, então passa muito rápido. Mas naquela época eu lembro que não tinha quase nenhum material. Aí eu comprei um livro de questões comentadas, mas era uma porcaria. Porque assim, era... Chegava numa questão lá que cobrava homicídio. Certo. Aí tinha alternativa errada. Aí no comentário o cara tinha paixão de colocar artigo 121, parágrafo 1º. Ou seja, vai procurar na lei. Ele não comentava. Então, aí eu tinha que ficar com o ADMECO, abrindo... O seu não, o senhor realmente são professores que comentam e explicam ali. É, cara, faz diferença. Ganha muito tempo, né? Ganha muito tempo. Porque eu perdi muito tempo correndo pra legislação e via e tal. É, já tá machigado pra pessoa lá. Ela errou, tá lá escrito, tá onde tá. Outra coisa também, a hora que você entra lá, depois nós vamos ver isso daí, tem um aplicativo. Então, a pessoa, ela não tem, ela não precisa ter a legislação lá. A gente já dá também a legislação pra pessoa. Então, assim, tá machigado. Você não diz, ah, vou procurar lá no Google, onde que tá isso. Não, tá lá. Já tem machigado pra você lá na própria plataforma, no aplicativo. Mas, basicamente, você entendeu que a maioria da galera que tem dificuldade, a galera que... Vamos usar o português, claro, porque eu passei por isso. Tem a boa preguiça pra estudar. Preguiça, é verdade. Não precisa fazer nada não. Senta a bunda na cadeira, tá aqui a legislação, tá aqui a questão comentada, você entrega tudo de machigadinho pro cara ali. Mão beijada pro cara. E tem um grande problema também, que tem tudo que a pessoa precisa fazer em um dia, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. O problema é que, em 90 dias, você não vai precisar de mais de duas horas pra fazer o cronograma. Só que a pessoa acha tão tranquilo isso, que se ela seguir, ela vai fazer mais de 900 questões. Que ela fala, não, quer saber? Eu já vou fazer cinco dias em um só. E ela deixa cinco dias sem fazer. Isso é a pior coisa que existe. Ah, isso afunda o barco? Afunda, porque ela sai fora daquela constância. Depois ela desanima pra continuar. Ela fala, outro dia eu faço 10. E ela não faz 10. Passou esses dias e ela não fez as 10. Ela não continuou. Tem a questão da memória, né? Porque se você interrompe o processo de aprendizagem, você começa a esquecer muito do que você aprendeu. Teve um estudo, é claro que cada pessoa vai ter uma variação, de pessoa pra pessoa, mas uma média, isso é forte, hein? A cada uma semana que você deixa de estudar, você perde três semanas de conteúdo. Então, pegar uma proporção, a cada dia você perde três, quatro dias de estudos que você teve. Então, o cara que faz isso, ele tá perdendo tempo. Você tá perdendo tempo. Por isso que nesse método de questões, ele é variado também as questões. Você não vai fazer num dia uma questão de um tema só, e sim de todos esses temas. Ah, você tem que variar os temas. Isso, tá dinâmico. Até a legislação vai estar variada também. Então, todo dia você vai estar vendo esses temas. Não tem como você esquecer. Sim. E quebrando a cabeça ali. Chegar na OAB, aí é mais questão de emoção, né? Nós vamos ter isso daí também no cronograma. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma